Música Equipe Baixos da Fronteira Da cidade de Cascavel, Paraná É um hit atrás do outro, caralho Pra quem criticou? Vai se espetando o barulho do menor aí, ó Aí esse Eduardo Ferreira Bota pra mim, tio, Baraná Música 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 Se acabar no colo do pretinho, desejo um pouco pra mim, vem sentar Uma do canque bom do goldinho, hoje não tem prisa de emoção Equipe Zocanelas Se acabar no colo do pretinho, desejo um pouco pra mim, vem sentar Uma do canque bom do goldinho, hoje não tem prisa de emoção Se acabar no colo do pretinho, desejo um pouco pra mim, vem sentar Uma do canque bom do goldinho, hoje não tem prisa de emoção Se acabar no colo do pretinho, desejo um pouco pra mim, vem sentar Uma do canque bom do goldinho, hoje não tem prisa de emoção Se acabar no colo do pretinho, é uma noite de prazer Pra tu relaxar, pesado, artista, liga as amigas, cretina Se acabar no colo do pretinho, conforme a noite se derrubando D2K Produções Só produção criminosa Eduardo Ferreira Deixa ela errar Deixa ela selectora Como traga Dige Aza Kurtz T går Tá aí, velho, sempre é essa luta pra mim Não me devo usar para agora Porque você é para ti, não tem fim 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 Tava no baile funk quando o DJ me olhou Já cheio de maldade, patritei e me arrastou Venho me excitando, querendo comer mexosa Aí o DJ me pra ele assim, ó Eu tinha um DJ do bem e foi muito manchu caixota Eu tinha um DJ do bem e foi muito manchu caixota Equipe, ouça, the best Joga! Joga! Youtube.com Barra DJ Eduardo Ferreira Eduardo Ferreira Ela foi na hora Sem isso o culpado Devia ter avisado Equipe Mandelados Aê esse Eduardo Ferreira Bota pra gente O barabelo Não tem ninguém e está doida Pensando com ele Tu os bons também E quando vai e conta Meu bem Vê se o cima se está Pensando com aquele jeito Para o corpo E está doida Pensando com ele Tu os bons também E quando vai e conta Meu bem Vê se o cima se está Pensando com aquele jeito Para o corpo Eu tenho um Os manos sem destino Nem o ex localiza Bebendo e fumando Mas não dá pra ela